Música Tautograma? Hã? Tão procurando? O que é? Tautograma? Você não sabe? Então vem comigo assistir o vídeo. Tautograma? Hoje eu farei a leitura de um, de minha autoria. Persisto, persisto permanentemente. Passos, pisados, pacientes, porém pertinentes. Papel principal, própria produção. Permito perceber, poder. Provo, pequenos prazeres, pensamento provocante, prosa peralta, pulsa pululante. Se você curtiu, não esquece de dar aquela forcinha. Deixe o seu joinha, comente, compartilhe. Ainda não é inscrito no canal e curte poesia, arte, natureza. Então, bora! Corre pra cá, se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, no cantinho direito da tela, pra receber as atualizações de vídeos novos. Um grande abraço, com muito carinho. E uma semana com muita energia positiva. Valeu, galera! Tchau, tchau, tchau!